Música Quem não gosta de um bom feijão? Muita gente gosta, é claro, só que esse produto está pesando no bolso do acriano. Em alguns supermercados o quilo está custando 14 reais. Rio Branco é a cidade com o preço da cesta básica mais em conta de todas as capitais do país, custando 335 reais e 31 centavos. Em São Paulo, no topo da lista, o valor é de 449 reais e 70 centavos. Essa informação se refere ao mês de maio e pertence a uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese. Apesar desse preço mais baixo apresentado pela pesquisa, essa não é a realidade dos supermercados do Acre. O principal vilão da cesta básica é o feijão. Antes o preço do produto custava em média 5 reais. Agora não sai por menos de 9. O Diese constatou que o feijão carioquinha, por exemplo, subiu 3,22%. As donas de casa foram as que mais sentiram essa alta repentina. O produto apresentou a maior taxa de elevação para os consumidores do que a revelada pela pesquisa. Está super caro. Justamente o feijão é muito caro. E o que a senhora está fazendo para conseguir equilibrar as contas e levar a comida para dentro de casa? Diminuir, né? Diminuir a mercadoria para comprar, né? Eu levava para o mês, eu levo para uma semana agora e ainda não dá. Não dá, né? Você tem que regrar o máximo, o mínimo que dá. Está tudo, 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 tudo mais caro. Qual foi o produto que a senhora achou que teve um preço mais elevado, assim, em relação aos meses anteriores? Eu acredito que seja feijão, arroz e carne. Recentemente, o governo do Acre comemorou a produção de 14 variedades de feijão em Marechal Taumaturgo. Lourival Marques, secretário de Produção Familiar, afastou a possibilidade de autossuficiência nesse setor e declarou que não houve aumento na área plantada. A colheita do ano passado no município foi de 120 toneladas, número insuficiente para atender a demanda no Estado. Dessa forma, os empresários locais precisam trazer o produto de outras regiões do país. Aqui no Acre, eu não vejo, ainda por parte dos produtores rurais, uma iniciativa para plantar feijão em toda a região. Então, nós temos uma boa parte desse feijão produzido em Taumaturgo, que são 14 variedades. Temos algum grupo de produtores rurais plantando na região de Brasileia, mas ainda somos um Estado que não tem uma produção suficiente de feijão para abastecer os mercados locais. Especialistas apontam que três fatores contribuíram para a alta no preço do feijão. Um deles é a diminuição da área plantada, em decorrência da valorização da soja, que está mais atrativa para os produtores. O segundo é a seca no Nordeste, uma das principais regiões de comércio. E, por último, a praga mosca branca. Com esse cenário, para os consumidores colocarem o produto na mesa, ficou ainda mais difícil. Diante disso, a senhora pretende diminuir na compra ou tirar ou não tem como? Não tem como tirar, né? Diminuir na compra e diminuir na panela também, né?